E eu sou a Francine Flor, assumindo a live a próxima hora aqui com a Cris Bosch, casarão arte livre, representatividade, diversidade e ocupando todos os espaços da Parada de Taipas. Boa tarde, Cris! Boa tarde, Fran! Tudo bem, amore? Tudo e você? Tudo bem, também. Hoje já fiz outra live e é assim nessa nossa vida novo normal. Estou conversando aqui com o pessoal, a ideia é que a gente converse, bate o capo, você fala sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho autoral e aí você vai tocando uma musiquinha para nós, conversando, vamos prosear nessa tarde de sábado, de domingo. Então, eu trouxe um monte de música, estava aqui pensando em umas músicas e eu percebi, Fran, que a gente tem três músicas juntas. É verdade, gente, que orgulho! Tem Maracuú! Uma das, assim, dos meus orgulhos da Cris estar participando desse casarão é porque a gente é amiga há muitos anos e a Cris já compôs, já gravou as minhas músicas, as músicas, as letras que eu escrevi. Tem, tem o Ninho, tem a do Trem, né? As duas você fez a letra e eu vim com a melodia, mais ou menos, a do Ninho era uma melodia que eu juntei com a sua letra, de um outro rapaz, né? Do Lohan. E tem a do Estrela Brilhante que eu esqueci que é de nós duas, do Maracatu. Sim, do Maracatu! A gente fez nós duas juntas, eu acho que eu fiz só o refrãozinho. Tipo, adolescentes. É, muito adolescentes. A gente tinha, acho que uns 17 anos, 18. Eu só lembro que é minha e sua porque tá escrito, entendeu? Hoje que eu tava olhando minhas letras, nossa, essa música é minha com a Fran. Que barato, né? Eu lembro como a gente fez, a gente tava indo numa pracinha, você tava ensaiando, você tava aprendendo a tocar, é, como chama aquele tambor do Maracatu? Esqueci. Alfaia? Alfaia! Você tava aprendendo a tocar alfaia. Aí a gente foi numa praça pra você treinar. E aí saiu, começou a sair a música aí. Olha só, olha só que barato. Vamos revelar nossa idade, né, amiga? Ah, a gente podia começar com essa música. Pode ser, toca pra nós. Então assim, pra quem tá chegando na live, só pra avisar, essa é a Cris Bosch. Ela tá participando do Casal do Norte Livre hoje, vai mostrar o trabalho dela autoral. Quem quiser seguir, a gente vai botar aí o Instagram dela também. Ela vai tocar pra nós, querida. Pode ir, manda bala. Ah, obrigada, Fran. É nóis, galera. Era, então assim, tô fazendo violão. Mas daria pra fazer na alfaia também, né? Nossa, faz tempo essa letra, hein? Essa música. Tá chegando legal o som aí? Tá sim. Estrela, quando sai pra rua, o sol se encontra com a lua, para lhe perpassar. Nação que honra seus tambores, mistura raças e cores, para o povo dançar. De água fria, a recife, a chegar em outras terras, passando por vales e serras. Mostrando que a força do tambor, 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 veio vibrando de além o mar. Veio vibrando de além o mar. Faz tanto tempo que eu não toco essa música. Veio vibrando de ar. Veio vibrando de além o mar. Estrela, quando sai pra rua, o sol se encontra com a lua, para lhe perpassar. Nação que honra seus tambores, mistura raças e cores, para o povo dançar. De água fria, a recife, a chegar em outras terras, passando por vales e serras. Mostrando que a força do tambor, 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 veio vibrando de além o mar. 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 Ai, que lindo, meu Deus! Já começa a live emocionada. A Cris abrindo nossa live aqui, já preenchendo o coração de arte. Maracatu é raiz. Maracatu é a nossa essência aqui no Brasil. Muito lindo. Toca mais uma. Danilo Ramos, professor de Salvador, Bahia. Tá aqui, querido. A gente fez uma live junto também. Obrigada pela sua presença. Ah, tem a nossa música do trem, né Fran? Ah, então, deixa eu falar. A música do trem é em homenagem a galera, o pessoal que tá aqui, que é da Parada de Itaipa, Jaraguá, que é como eu, que sempre pegou muito trenzão na estação do Jaraguá pra conseguir acessar os espaços culturais do centro de São Paulo. Essa música aí eu fiz pensando nessa nossa luta, de uma forma bem romântica, inclusive. Manda ver a música do trem. E veio também, Fran, de meio que uma encomenda, né? Que eu falei, Fran, faz uma música de trem, faz uma letra que fala de trem. Isso. Porque eu acho absurdo a gente, o Brasil acabou com os trens, né? Essa história da indústria automobilística. Porque na minha infância eu cheguei a pegar o trem, meus pais são cariocas, né? Cheguei a pegar o trem pro Rio de Janeiro, eu tenho a lembrança, assim, de aparecer um mágico no nosso vagão, comecei a fazer umas mágicas, sabe? E aí depois já foi bem no comecinho da minha infância e logo acabou o trem. E acabou o trem tudo, né, gente? Só que aí quando eu encomendei pra você a música do trem, a sua relação com o trem é diferente da minha, entendeu? Sim, sim. E aí veio essa sua letra linda e aí eu juntei a música e vamos mostrar pra galera. Exato. Valeu, Peu! Valeu, Danilo! Então, lembrando, a letra dessa música é de Francine Flor, que está aqui acima, representando o casarão Arte Livre, e aí eu musiquei. Anda de trem e dá folga aos pés para os olhos buscarem além. Vem cá dentro o trem lá fora e quantas trilhas vidas que você quer adivinhar. Vem cá dentro o trem lá fora e quantas trilhas vidas que você quer adivinhar. Trem são janelas andantes. 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 Como falar da saudade Do que não foi Mas estará sempre lá Ela, ela, era, era, ia Ela, era, 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 ia Ela, era, 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 ia Ela, era, era, ia Ela, era, era, ia Era, era, ela, ela, ela Ai, que delícia! Muito bom! Lindos! Salve, território! Obrigada, Danilo! O Dan do Casarão também. Muito obrigada. E deixa eu ver aqui. Acho que eu vou recitar um poema. Aproveitando o barro falado. Vou fazer aqui. O meio da cama é meio longo, ué. Quando encontrei o meio da cama, encontrei o meio de mim. Voltei a sonhar com o meu futuro, a olhar para o meu pomar passado. Eu estive no canto direito da cama por muito tempo. No canto direito, minha vida estava sem cor. Música, sombria e triste. Num despertar, fui parar quase sem querer no canto esquerdo da cama. E acreditei que estava feliz. Acreditei no canto esquerdo da cama. E a cama mudou de lugar. A vida toda se transformou em um novo. Um cheiro novo, olhares apaixonados. E sem perceber, eu também estava ganhando um lugar novo para guardar ilusões. Ganhei um calendário de dias faltantes. De dias intentos, de amor e outros dias de sofrimento. E o lado direito da cama vazio. Minha sacola de ilusões foi se enchendo de pequenas pedras. Eu tenho amor. Eu sempre estive ali, combatendo com as minhas armas. Mas a espada perdeu o corte. Os braços perderam a força. A sacola ficou pesada de verdades. Eu acordei de novo. Acordei em paz. Reuni minhas horas e meu passado. Joguei as palavras de dor no lixo. E quando fui dormir, encontrei o meio da cama. E o meio da cama é todo eu. É meu passado, minhas letras, meus poemas. E não é só dor quem sou eu. Minha luz e minha estrela. Meu pomar que tento sempre voltar a regar. O meio da cama é onde estão os meus sonhos de mulher. É onde está a mulher que me tornei. Quem, além de qualquer morte, já nasceu pra resistir e ser feliz. Caralho! Caralho! Foda! Resistimos! Que isso! Nossa, Fercine, tá parecendo o livro que eu peguei. O capítulo que eu peguei pra ler. Mulheres que correm com os lobos. Com os lobos, né? Que chama A Pele de Foca. É esse poema seu aí, cara. Nossa! Obrigada! Valeu! Que é o encontro... É aquilo que toda mulher tem que fazer. Cada uma da sua forma. Mas que é esse retorno a si mesmo. A si mesmo, exatamente. Pra se reabastecer. E não só a si mesmo. A sua ancestralidade. A ancestralidade feminina mesmo. Exato! As nossas... As nossas ascendências. A nossa história. As nossas lutas. As nossas cicatrizes. Hoje eu entendo que a minha história, ela conta a mulher que eu me formei. Então eu não tenho mais vergonha. Às vezes a gente fica envergonhada, né? Tipo, ai... Não deu certo. Eu não fiz tudo o que eu queria, mas... Hoje a gente entende isso. A gente resgatar o nosso amor próprio a partir da nossa ancestralidade, né? Do conhecimento. Obrigada! É emoção de estar na sua presença mesmo, à distância. Nossa, amei esse poema aí. É recente? Tá no meu blog. Não, ele é de dois mil. Ele tá lá no meu blog. Obrigada, pessoal. Como chama o seu blog? Fala aí, como chama o seu blog? Meu blog é conteiro.dafor.blogspot.com Aí tem poema lá... Vem de muito tempo, assim, né? Desde o começo da minha carreira de sarau, assim... Tem bastante coisa. Que massa! Natalinha, gente! Querida! Obrigada, Natalinha! A gente vai lançar um vídeo, eu e a Natalinha, de uma música infantil... Que a gente fez juntas... Que é mó bonitinho. Fala da palminhas pro teatro, que é... Da saudade que a gente tá do teatro, que o teatro tá fechado... Ah, sim. Pipoca sem pipoque... Pipoqueiro sem pipoca... Bilhete sem bilheteria... Essas coisas, tipo... Pras crianças, né? Realmente, não é verdade. Já que a gente tá falando de música infantil... A gente podia cantar! Só porque o Claudinho apareceu... Eu vi que o Claudinho apareceu! Então tá, eu canto e você faz o gesto... Porque você que inventou a música... Tá, eu faço! Agora a gente vai cantar pra vocês, pessoal... A música do trabalho da Cris... Que tá no CD da Cris... Cris Barulhinhos... Ah, é! O Danilo perguntou... Tem dois CDs infantis, né? Que é Cris Barulhinhos... Isso! E aí é o Tatu Bolinha... Que é a música que eu compus também... Há muitos anos... Eu não tinha nem filho quando eu fiz essa música... E foi observando aquele estatuzinho... E aí eu fiz a música... Porque sou uma pessoa que eu não uso drogas, gente... Porque eu não preciso! Eu não preciso! Eu vou olhar aqui... Ah, vou fazer uma música! E aí a Cris... Ela musicou... Ela musicou essa música... Ficou linda! Ficou muito legal! Quando eu toco... Quando eu coloco o CD... No Ocupa Kids... As crianças gostam pra caramba também... É emocionante ver como essa música cresceu... Como as pessoas interagem, né? Meu, sucesso essa música, Fran! É uma emoção muito grande... Ver assim... Ah, que boa! Coisa tão... Tipo... Eu estava lá no trabalho... Eu vi o Tatuzinho... Falei... Vou fazer uma música do Tatu! Coisas assim... Não, e no CD tem... Eu tô fazendo outra... Eu tenho que te mostrar... Eu tô fazendo uma pra minha gata... Depois eu te mostro... Ai, mostra! Ainda tem que combinar... Tem que combinar uma outra live... Nós duas compondo aqui... Opa! Então... O CD tá com a versão cubana... Mas no violão eu só sei tocar de um jeito... Então... Vai que vai! Aí você faz o gesto e eu toco, né? Aham! Tatu bolinha... Molinha... Tatu bolado... Tatu trocado... Tatu turbinado... Tu tá maluco... Tatu não voa... Tatu é bicho... Que fica boa... Enrola pra lá... Enrola pra cá... Encolhidinho de pé mostruar... Enrola pra lá... Enrola pra cá... Encolhidinho de pé mostruar... Obrigada... Obrigada, obrigada Rotura... Tatu bolinha... Tatu bolado... Tatu trocado... Tatu turbinado... Tu tá maluco... Tatu não voa... Tatu é bicho... Que fica à toa... Enrola pra lá... Enrola pra cá... Encolhidinho de pé mostruar... Enrola pra lá... Enrola pra cá... Encolhidinho de pé mostruar... Salve, casarão... Salve, Cris... Obrigada... Tô demais... Vamos começar esse despedir aí... Vamos... Passou tão rápido e tá tão gostoso... Quero agradecer todo mundo que tá acompanhando aí a nossa live... Que tá acompanhando o casarão também... Daqui a pouco tem mais atração... E se você quiser falar mais, Cris... Sobre a sua carreira... Sobre os seus CDs... Eu coloquei aí o seu Instagram... Pro pessoal entrar lá no link e te ajudar também a votar... E aí fica à vontade... E aí vamos... Você faz um... Fala aí um pouquinho... E encerrar com o coração quentinho... Esse domingo gostoso... Ah... Só tenho a agradecer pelo convite... Pela oportunidade... Pelas pessoas que passaram por aqui... Um grande beijo a todos... E obrigada, Fran... Pelo seu poema... Pela sua receptividade... É isso... Então... Acho que é isso... Obrigada demais de novo... Eu vou encerrar aqui... Quero mandar um recado pra quem tá assistindo... Casarão Antilíbrio... Tá acontecendo online... A gente tem mais uma live agora... Às 5 horas... Fiquem aí pra curtir... Obrigada, Cris, mais uma vez... Quem sabe quando acabar essa pandemia... Você vai lá no Casarão mesmo... No parque... Conhecer o nosso projeto... E gratidão pela parceria... Tantos anos de parceria... E amizade, viu... Amo você... Obrigada, Fran... Tchauzinho, gente... Obrigada pra todo mundo também... Olha lá... O pessoal tá falando pra votar em você... Tchauzinho, gente... Fiquem aí... Casarão Arte Livre...